Falando em água, será que vai chover? O dia vai ser de sol, hein? Vamos olhar aqui na nossa previsão do tempo. A temperatura prevista para hoje em Aracaju, mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Há possibilidade de chuva pela manhã, pela tarde sim. O sol pode ser que faça uma intercalação, apareça um pouquinho também. Hora chuva, hora sol, assim se repete também no município de Arauá. Bom dia para todo mundo em Arauá. A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. E o sol aparece bem fraquinho também, nas horas do dia e também há possibilidade de chuva, assim como aqui na capital. Em Porto da Folha, não. O sol vai brilhar, não há previsão de chuva, segundo informações do site Climatempo. A temperatura mínima prevista em Porto da Folha para hoje é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Caprichem aí nos chapéus, no protetor solar para se protegerem do sol. Agora você vai viajar para fora do país e fica sempre de olho nos preços das moedas estrangeiras para comprar no dia mais em conta. Vamos ver quanto está custando hoje algumas moedas. Dólar comercial hoje para compra custa R$ 3,62. Para venda também o mesmo valor, R$ 3,62. Dólar de turismo custa hoje R$ 3,48 para compra. Opa, voltou, daqui a pouquinho vai voltar. Para venda daqui a pouquinho eu dou mais informações também sobre libra e sobre o euro para você que está pensando em viajar para fora do país. Olha aqui, voltou a nossa cotação do dia. Dólar de turismo, como eu estava dizendo, para venda custa hoje R$ 3,77. O euro para compra custa hoje R$ 4,31. Para venda também o mesmo valor, R$ 4,31. Libra, preço de libra hoje R$ 4,90. Para compra, para venda também R$ 4,90. Essa é a nossa cotação do dia e com emoção, porque ao vivo é assim. Obrigado.